Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o Cineflix. Será que vale ou não a pena? Fica até o final do vídeo porque eu vou trazer informações importantes para definir se vale a pena ou não, tá bom? Já estou aqui no site oficial do Cineflix, inclusive esse site que é o único lugar onde é vendido o Cineflix. Está na descrição do vídeo caso você queira acessar para conhecer mais, tá? Vamos fazer essa análise então. Vamos dar uma olhadinha no site para ver o que o Cineflix oferece para nós e se faz sentido ou não, tá? Vamos lá. O Cineflix é uma assinatura de canais, filmes e tudo mais. Então vamos fazer essa análise aqui. Aproveite milhares de conteúdos com toda a sua família. Então aqui ele fala que você pode assistir de qualquer lugar, Smart TV, Chromecast, celular, computador, enfim. O que o Cineflix oferece? Suporte, qualidade, praticidade, privacidade e compra segura, tá? Temos os conteúdos que você procura. Então vamos ver o que tem de conteúdo aqui no Cineflix. Acompanhe os melhores lances do seu time. Então aqui você tem todos os canais esportivos, né? Futebol, UFC, por aí vai. Assiste os melhores conteúdos em alta resolução. O Cineflix tem um catálogo completo com... Reúne mais de 40 mil conteúdos dos principais serviços de streaming da atualidade. Tudo em alta qualidade. Temos milhares de conteúdo para o seu filho se divertir. Também tem aqui os kids e também tem os maiores de 18 anos, tá? Então tem todo tipo de conteúdo aqui dentro, tá? Dispositivos compatíveis, como eu falei, Smartphone, Smart TV, TV Box, por aí vai. Todos os dispositivos que dá para assistir, ele é compatível. O que dizem nossos clientes, tá? Então aqui tem um feedback. Vamos dar uma olhadinha rapidamente. Boa tarde, meu nome é Paula. A variedade de canais é muito grande e o acesso foi liberado muito rápido. Como vocês podem ver aqui, tem esse tanto de canal, tanto fechado quanto aberto. Tem documentários, notícias, músicas, canais infantis. Tem uma infinidade de canais. E o mais interessante que eu achei foi que dá para usar tanto no celular quanto na Smart TV ou até mesmo no computador. Então, assim, eu estou muito contente mesmo. Facilita até porque às vezes você quer assistir no trabalho. Então como vocês estão vendo, tem diversos canais, tá? Aqui tem um canal que ela está assistindo aqui que mostra sobre a natureza e tal. Tem diversas coisas que você pode estar assistindo lá, bem completo, tá? E aqui fala um pouco mais e tem os planos, né? Um mês de acesso. Plano Start, R$15,00 por mês. Ou um mês de acesso com dois acessos, né? R$25,00 por mês. Então são os dois planos aí. Tem mais esses outros aqui. O plano Pro, seis meses de acesso mais dois acessos. R$69,00 você acaba comprando seis meses de acesso. Ou R$97,00 ou R$12,00 de R$9,74. Você tem o plano Prime, que é 12 meses de acesso por R$97,00. Então você paga uma vez só R$97,00 e tem por um ano o acesso. Então acaba compensando muito isso daqui, tá? E é isso. Eu acho que você pode estar adquirindo para ver o que tem dentro dos conteúdos. E agora vem um ponto importante que eu acho bom ressaltar nesse tipo de coisa. Que é isso aqui. Você tem sete dias de garantia, tá? E a garantia é importante nesse tipo de site. Porque são plataformas que não são tão conhecidas como uma Netflix, uma Amazon Prime. Então é importante a garantia que nós vamos com segurança para testar. Às vezes não tem tanto conteúdo quanto você espera ter, né? E com a garantia você fica seguro enquanto isso. Então eu posso confirmar para vocês que esse site onde é vendido o Cineflix é um site 100% confiável, que é a Monetize. Se você precisar pedir reembolso, eles devolvem dinheiro na hora. Então enquanto a pagamento, enquanto a receber o conteúdo, você recebe assim que o pagamento é aprovado. Então não tem demora para acessar aqui a plataforma. Você acessa na hora. Então é tranquilo enquanto isso. Você pode comprar, testar aí e está tudo certo, tá? Vale ou não a pena? Para mim vale a pena, tá? Vale a pena porque levando em conta que você paga R$15,00 por esse acesso. Onde você tem todo o acesso à plataforma completa, né? Com um monte de filme, canal, série, anime, canal esportivo. Tudo que você pagaria muito mais caro numa plataforma de streaming hoje em dia. Então você acaba pagando muito barato pelo todo o conteúdo que você recebe aqui, tá? Então para mim vale a pena, tá? Lembrando, o link desse site está na descrição do vídeo. É só clicar aqui para poder você adquirir, acessar lá. Como eu falei, tem sete dias de garantia caso você esteja com dúvida. A plataforma que é vendida, isso aqui é confiável. Porque eu já vi muitos programas como esse que vendem assim meio plataformas estranhas, desconhecidas. Aqui não. Eu tenho certeza que é um lugar que se você precisar reembolsar o dinheiro, qualquer coisa, é tranquilo, tá? Então acessa o primeiro link na descrição. Só vende nesse site. Se você encontrar o Cineflix por outro site, não é o oficial, tá? Esse é o oficial, tá? O site próprio deles, tá? Então é por aqui que compra, ok? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.